Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Enem 2016, primeiro dia, caderno azul. Eu vou resolver agora a questão 84 de Física. A questão fala assim, num experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas usando, para isso, o tato. Seus alunos afirmam, categoricamente, que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor, dirá que o derretimento ocorrerá. Então, galera, eu coloquei aqui o experimento que o professor fez. Você pode fazer isso em casa também, para ver como funciona. É muito interessante. Você pega uma tampinha de garrafa de refrigerante, uma tampinha plástica, e algumas moedinhas de cinco centavos, certo? Aí, você vai lá na geladeira e pega duas pedrinhas de gelo iguais, e coloca em cima dos dois, da pilha de moeda e da tampinha, e espera um tempo. Pode ir lá, voltar com 10, 15, 20 minutos, vai depender da temperatura ambiente. Em dias mais frios, o gelo vai demorar mais para derreter, mas em dias mais quentes, ele vai derreter até mais rápido. E você vai notar o seguinte, que o gelo que está em cima das moedinhas, ele vai derreter mais rápido do que o gelo que está em cima do plástico. Agora, por que que isso acontece? O que que aconteceu? O que que os alunos vão afirmar, né? Então, como o alumínio retira calor com fluxo maior que o plástico, a gente vai ter a sensação térmica diferente, tanto para a bandeja de plástico, quanto para a bandeja de alumínio. Mesmo que elas estejam na mesma temperatura. Que a hora que você pegar ali a bandeja, né? Tanto um objeto de alumínio quanto um de plástico, né? Eles estariam à mesma temperatura ambiente. Mas quando você vai pegar, você vai sentir sempre que o metal, o alumínio, vai estar mais gelado, certo? Por quê? Porque a condutividade do alumínio é maior que a condutividade do plástico. Então, de acordo com o problema aí, a bandeja de alumínio vai promover uma perda maior de calor para o gelo, provocando o seu derretimento mais rápido. Então, o aluno vai responder corretamente o seguinte, mais rapidamente a bandeja de alumínio, pois ela tem maior condutividade térmica que o plástico. Então, a gente mata essa questão marcando a letra A. Beleza, galera? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço. E aí